Assim, o Bolsonaro sempre soube que havia manipulação da contagem dos votos, mas ele precisava aprovar. O que ele fez? As forças armadas foram lá e pediram os códigos fontes do TSE, em agosto. E eles deram os códigos. Então, os militares conseguiram ver como é que eles faziam apuração e como é que era feita a eleição, através desses códigos. Aí, o Bolsonaro, muito esperto, foi falar com quem? Com o Putin. É lógico que ele não ficou lá duas horas conversando sobre fertilizantes, né? Tanto é que ele fez até uma piadinha. Ele falou assim, eu não vou falar o que eu conversei lá, mas foi muito importante essa conversa que eu tive. Aí, na semana passada, o Bolsonaro chega para o Alexandre de Moraes e entrega uma faca de presente, com o nome dele gravado na faca. Quando o Alexandre de Moraes viu, ele levou um susto e deu um passo para trás. Aí, o Bolsonaro virou para ele e disse assim, não precisa ficar preocupado, não. Eu mandei fazer umas duzentas dessas daí, tem mais gente que vai ganhar, não é só você, não. O que o Bolsonaro estava dizendo? Ah, e ele falou assim, e eu já sei o que eu vou fazer, tá? E o que o Bolsonaro estava querendo dizer com isso? Provavelmente, ele já sabe quem foi o mandante da facada, né? Então, ele mandou uma mensagem subliminar para o Alexandre, ele já deve estar com tudo na mão. E ele quis dizer o seguinte, eu vou virar esse jogo. Então, o Bolsonaro pediu para os russos o ajudarem nesse sentido. Ele deixou os hackers da esquerda globalista invadir o sistema durante toda a eleição, porque eles iam se concentrar no Lula, então eles foram mexendo nos votos, todos os votos do Bolsonaro foram passando para o Lula, e o Lula ficou recebendo voto, recebendo voto, e o Bolsonaro ficou sem nenhum voto durante uma hora. Então, os nossos votos foram para o Lula, certo? Só que o Bolsonaro deixou a eleição correr até perto do final, por quê? Porque ele precisava eleger toda essa bancada forte que ele elegeu. Essa é uma das provas para o povo enxergar. Como é que o Bolsonaro elegeu 101 deputados federais, 15 senadores, acho que 8 governadores, e ainda tem mais governador indo para o segundo turno, e não elegeu o Bolsonaro. Então, todo mundo ficou com essa pulga atrás da orelha. Mas aí é que entram os hackers russos, tanto é que na minha última postagem eu mostro lá toda a movimentação na internet, mostrando que o pessoal do Alexandre de Moraes estava mexendo na votação, estava tendo uma grande movimentação da Oracle, que fica nos Estados Unidos, que é onde fica o nosso servidor, o TSE, tem um servidor nos Estados Unidos. Então, nesse momento, você vê depois a movimentação dos russos, tá? Na outra imagem você vê a movimentação dos russos parando a apuração dos votos. Nisso, provavelmente, quando travou em 96%, os militares bateram na portinha do Alexandre de Moraes e falaram assim, agora você vai anunciar que vai para o segundo turno, porque era para o Lula ganhar no primeiro turno, já estava tudo preparado, a festinha deles lá na Paulista, certo? Todos os jornalistas todos felizinhos, daqui a pouco a notícia de que o Lula vai para o segundo turno, junto com o Bolsonaro, todo mundo com cara de derrota, o Lula com cara de derrota, o Alexandre de Moraes com cara de derrota. Por quê? O Bolsonaro falou agora, eu tenho a prova que eu precisava, certo? Então, ou você me leva para o segundo turno e deixa eu ganhar a eleição, ou a cobra vai fumar. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.